Eles buscam na porta de casa e deixam na clínica, depois pegam na clínica e traz na porta de casa. Ela usa quatro vezes, de segunda a quinta, pra ir à fisioterapia, que ela faz todos os dias. Que ela precisa, né, que ela teve Guilherme Barré com um ano e um mês, e ela tem acompanhamento contínuo. Ajuda e muito, em tudo, né, tanto pra ela, que é mais cômodo, né, os motoristas são muito atenciosos, o atendimento, assim, deles é ótimo, então, assim, se não fosse o transporte, eu acho que eu não conseguiria estar levando ela todos os dias pra esse acompanhamento que ela faz.